Esse é Santino, nosso herói folgado, aventureiro, um galã do sertão mineiro. Mas ele pode se dar mal, por causa dela, Cristina, uma formuzura de moça que conquistou seu coração. Eu só vou casar com quem eu quiser. Um romance que desperta a fúria do padrinho de Cristina, o coronel Antônio Bento. Fala para o Ramiro entregar esse bilhete premiado na mão do João Plantador. E esse é o João Plantador. Com ele, não tem prosa. Qual será o destino do nosso herói? Essa história vai longe. Dia 24, duas e meia da tarde. Santino e o bilhete premiado, aqui na Globo Minas.